Olha, cheio de questões essa música, hein? Vamos lá? Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão Como todos se pensam a cercar-te, sem saber o caminho a seguir Essa é a solução Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar O ar em teu coração aceita o seu perdão Deixa o Salvador com seu amor te salvar Desfrute do amor de Deus Tu precisas da segurança Do conforto que só Cristo dá Abre o seu coração Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar Oh, ar em teu coração aceita o seu perdão Deixa o Salvador com seu amor te salvar E na terceira estrofe A confirmação Que é pelo Espírito de Deus Que nós vivemos Plenamente Vamos cantar bem vibrante essa última estrofe Pelo Santo Espírito Pelo Santo Espírito viverás Pelo Santo Espírito viverás A instantly Pelo Santo Espírito wellbeing Pelo Santo Espírito viverás Pelo Santo Espírito Do meu coração aceita o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar Pelo Santo Espírito verás E meu coração aceita o seu perdão E deixa o saldoador como o seu amor de salvar